Para orientar os fulhões e facilitar o deslocamento durante o curso, a Prefeitura de Teresina, através da S-Trans, definiu oito pontos de acesso, sendo cinco para táxis e três para mototaxistas. Todos os pontos definidos foram distribuídos em ruas transversais, que pegam do balão da ponte da Primavera até o balão da ponte Juscelino Kubitschek. Confira o nome das avenidas que vão constar com pontos de táxis e mototaxi. Os pontos de táxis ficarão localizados nas avenidas Coronel Costa Barros, Elias Jontagera, Jockey Club, no balão da Avenida Universitária e no acesso à Poticabana. Já os pontos de mototaxistas ficarão nas ruas Anfris de Lobão, José Paulino e Senador Cândido Ferraz. Os fulhões vão contar com oito pontos entre táxi e mototaxi, são cinco pontos de táxi e três pontos de mototaxi distribuídos em toda a extensão do corredor da Avenida Raul Lopes. Esses pontos vão estar identificados com balões luminosos, indicando a rua onde vão estar esses pontos. Eles normalmente vão estar localizados a um quarteirão de distância da avenida, por uma questão mesmo de facilitar a logística, uma questão de onde estão sendo feitas as interdições. E vão estar disponíveis em todo esse corredor. Para facilitar o deslocamento dos fulhões, sem congestionar o trânsito, as rotas de ônibus também foram modificadas. Linhas com destino aos shoppings passarão apenas pelas Avenidas João XXIII e pela Avenida Nossa Senhora de Fátima. A linha, via Avenida Duque de Caxias, vai estar liberada apenas em sentido bairro centro, e não ao inverso. No sentido contrário, a rota será feita pela Avenida Centenário. As linhas que passam pela rotatória do Cefap serão desviadas para a Avenida São Raimundo.